Ei, Cole, deixa o like, deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo, aperta o botão do like! Vão de lavalho! Mônica e Cebolinha, hein? Ô, protegidinho! Cebolinha! Volta aqui! Só porque ela quer! Covarde! Epa! Você vai ver quem é o coval de Golducha! O que está acontecendo aqui? Mamãe? Mamãe? Hã? Eu conto! A sua filhinha me bateu! Hã? Mônica! Que coisa feia! Mas foi ele quem começou! Deu um nó nas orelhas do Sansão! Isso não é motivo pra bater nele! Concordo! Ele também me chamou de gorda! Por que ela me chamou de covalde? Quer saber? Quer saber? Chega! Vá para casa! Quando eu voltar das compras, conversaremos! Uaaaaaah! Tadinha da Mônica! Que alegria é essa? Hã? Cascão! Alumei um jeito de não apanhar mais da Mônica! Mentira! Verdade! É só contar pra mãe dela que tô protegido! Legal! Cebolinha! Fala, mãe! Que negócio é esse de dar nó no coelhinho da Mônica? Encontrei ela chorando! Já pra casa! Uaaaaa! Flanjinha! Abre! Abre a porta! Abre a porta! Aconteceu alguma coisa? Vim fazer uma visita de cortesia! Sei! É que você tem umas coisas tão bacanas aqui! Agora eu tô ocupado! Olha isso! Um aparelho que fala a previsão do tempo! Isso é uma televisão ligada no noticiário! Laqueceu, vê esta alavanca! Não toque nisso! Aaaaaa! Larga! Larga! Sossega! Que legal! Pra que você tem um fosco com jacalés? Estou testando um creme dental para animais! E nenhum animal tem mais dentes do que um jacaré! Agora vê se fica quieto! Olá! Igual dá chuva aberto dentro de casa! Essa é a minha invenção pra quem gosta de caminhar em dias chuvosos! Não é pra usar aqui dentro! O que você tem nessa cabeça? Que blabeza! Vou embora! Sei quando não sou querido num lugar! Pensando bem, não tenho muita certeza de quando não sou querido! Vou dar mais uma chance a você! Tá bom! Mas vê se senta aí e não mexa em mais nada! Assim que a Mônica se afastar, você vai embora! Hum, mal-humorado! Até parece que eu atrapalho! Ele só fica mexendo nessas coisinhas sem utilidade! Se tivesse inventado o iPod, pelo menos... O que acontece se eu misturar este copinho nesse outro? Legal! Mudou de cor! E se eu misturar este outro? Aposto que vai ficar loxo ou violeta e... Cebolinha! Se manda daqui! A Mônica já foi! Tá bom, nervosinho! Eu vou em bola! É a maior chatice ficar naquele laboratório! Não acontece nada mesmo! Aí está você! Em compensação, aqui é muito movimentado! O que foi que o Cebolinha misturou aqui? É engraçado! Tem um cheiro bom! Preciso examinar isto! Alguns dias depois... Foi bom ficar um tempo escondido em casa! A laiva da Mônica já deve ter passado! Oi, Cascão! O que é isso que você está bebendo? Isto aqui? Você ainda não provou? É um refresco! É um refresco que o Franjinha me deu! Ele distribuiu para o pessoal do bairro experimentar! Está fazendo o maior sucesso! O Franjinha é um gênio! Ele inventou o melhor refresco do mundo! Olha que exagelo! Se isso fosse verdade, o Franjinha ia ficar... Lico! Oi, Cebolinha! Você... Você ficou Lico? Já comprou um patinete modeloso? Nada disso! Esta é uma invenção que eu estou testando! Mas... E o refresco que você inventou? Na verdade, foi você mesmo! Aquele dia, no meu laboratório, você misturou um suco de framboesa que eu tinha feito... Com xarope de groselha e outros compostos! A mistura combinada causou uma reação química... E resultou numa bebida muito gostosa! Não é possível! Eu inventei o leflesco e ele leva a fama! Pela aí! Se o Franjinha foi pra lá naquela gelingonça... Quer dizer que não tem ninguém no laboratório! Só preciso me lembrar do que eu misturei naquele dia e... Ela é isso mesmo! Só que vou misturar esta coisa verde pra ficar diferente do Flanjinha! Agora eu também tenho meu leflesco delicioso! Vou voltar ao meu laboratório para... Cebola Power? O que é isso? Beba Cebola Power! Eu também estou no lamo dos leflescos! E cheguei pra abalar! Até contratei uma pessoa pra promover a minha malca! Deixa comigo! O bairro todo só vai falar em Cebola Power! Vamos lançar uma campanha bombástica! Tô com umas ideias super inovadoras! Vamos patrocinar o campeonato de bolinha de gude! Vamos ter um camarade oficial no desfile do Bloco do Limoeiro! Já temos até uma modelo pra divulgar o produto! Calminha, Fluflu! O meu leflesco é muito melhor que o seu! Porque eu acrescentei umas coisas pra implementar! Você não pode fazer isso sem testes! Pode ser perigoso! Você tá com inveja! Porque meu leflesco vai fazer mais sucesso! Não vou entrar nessa briga com você, Cebolinha! Sou um homem das ciências! Eu não tinha intenção de lucrar com isso! Você não tem a minha visão empresarial! Quero experimentar aquele refresco da Carminha Frufru! Eu sou um gênio dos negócios! Vou dominar o melcado dos leflescos! Todo mundo só vai querer cebola power! Cebolinha? Você não notou nada estranho? É! Como eu não pensei nisso antes? O xaveco ficou verde de repente! E o cascão também tá verde! Aliás, tá todo mundo verde! Esse pessoal tá precisando tomar um salzinho! É a bebida! Mudou a cor das pessoas! Agora que você falou, tô achando meio estranho mesmo! Tem alguma coisa errada na fórmula! Cebolinha! Você é o responsável por isso! Clédo, Mônica! Você tá parecendo um sapo boi! Ora, seu! Você vai ver! Explica pra ela que eu não tive culpa, Flanjinha! Na verdade, você teve culpa sim! Eu sabia! Rápido, Cebolinha! Vamos pro laboratório! Volta aqui! Eles foram pro laboratório do Franjinha! Isto tá parecendo o desfile da colheta do abacate! Vê se amadurece! Temos um tempo pra preparar o antídoto! Lápido, Flanjinha! Eles estão chegando! Ah! Dá pra você não tocar nessa alavanca! Anda, Flanjinha! Não é ola de brincar! Preciso misturar estes ingredientes! Acho que consegui reverter a fórmula original! Mas ninguém vai querer beber isso! E se a gente usar o seu guarda-chuva pra abolifar o antídoto? Pode dar certo! Vamos sobrevoar no meu patinete! Tomara que funcione! O que é isso? É chuva! Estamos voltando ao normal! Estou linda como antes! Você tá como antes! Mais linda? Coscão! Você ainda tá verde! Pensei que fosse chuva e me escondi! Precisa tomar o antídoto! Felizmente, tudo acabou bem! Tudo não! Fui contratada pra fazer uma campanha! Eu também! Como é que você vai pagar a gente? É que eu não cheguei a vender nenhum leflesco! Só distribuí amostras glates! Problema seu! E o mico que você fez a gente pagar? Calma, gente! Eu não tive culpa! Que confusão! Mas acho que eles acabam se entendendo! É melhor eu voltar ao laboratório! Ué! O alçapão do jacaré ficou aberto! Cebolinha? Cebolinha? O que você tá fazendo aí? Fiz amizade com os jacolés! Aqui é mais tranquilo! Mas traz alguma coisa pra eles comerem! Vai que eles ficam com fome! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Música 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 Obrigado.